Olá, internauta amigo! Mais uma vez estou me dirigindo a você com o mesmo carinho de sempre, porque é o carinho que você também dispensa ao nosso portal. Hoje o portal Mercado e Feiras está no quilômetro 22 da Raposo Tavares. Estamos exatamente na Granja Viana, em Cotia. Quero aproveitar e mandar meu abraço a todo o pessoal de Cotia e dos bairros adjacentes. Muito grato a todos vocês pelos acessos e a gente fica muito feliz por isso. Por que que eu estou no quilômetro 22? Porque foi aqui que eu encontrei a Otimize. Otimize é uma empresa que está trazendo aí uma novidade muito bacana em portas, recuperando espaços da sua casa, do seu apartamento, na casa de praia, na casa do interior, lá na chácara, onde você quiser, a Otimize vai levar o que há de melhor. Quer saber um pouquinho mais sobre a Otimize? Aqui do meu lado eu tenho o sócio-proprietário, o senhor Ícaro Costa, que vai conversar conosco a respeito desse produto que está revolucionando o mercado. Ícaro, muito grato a você por receber o nosso portal e nos dar a oportunidade de falarmos com o internauta do que há de melhor. Olá, Léo! Eu que agradeço a visita. A Otimize, ela tem dois anos de mercado, mas já atende todo o território nacional. Nós somos fabricantes de porta embutida na parede. Ela é funcional para drywall e alvenaria. E aí, basicamente, você otimiza o seu espaço ambiente em até 10 metros quadrados, um apartamento pequeno de 50 metros. Imagine isso! Então, não perca tempo. Você vai anotar agora um site maravilhoso. Está aqui no seu GC, mas anota se você preferir e conheça um pouco mais da Otimize. E você realmente vai entrar na era do mundo moderno, de viver com mais qualidade, conforto, designer, tudo de bom, não é? Anota esse site aqui, ó. O site é otimize.com. Otimize, com Z no final, .com. Então, não perca mais tempo. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu te mostrar agora o que a Otimize está fabricando e por que que ela vai atingir muito em breve o mercado internacional. Vamos fazer essa visita? Vamos lá? Então, internauta amigo, chegou o grande momento. Você percebeu? Um simples toque e eu já vou para outro ambiente. É isso que você poderá ter aí na sua empresa, na sua casa, no seu estabelecimento comercial para dividir as salas, os ambientes, assim como a Otimize. A Otimize pensou em você. Você tem ganho de metro quadrado, poderá absorver melhor o espaço e com toda a comodidade e beleza. Porta em drywall e também placa cimentícia. Eu vou explicar melhor isso para você. Aliás, não sou eu quem vai explicar. Quem vai conversar conosco e explicar tecnicamente sobre esta porta é o nosso representante. É o Pedro Cega, que vai conversar e explicar para todos nós como a porta tem a sua durabilidade, como a porta tem a sua flexibilidade e como ela divide os ambientes desta forma. Pedro, obrigado por nos receber aqui. É o nosso representante comercial, que aliás está cheio de trabalho, né Pedro? Bastante. Muita gente procurando. É a febre do momento, o Otimize, não? É isso mesmo, Léo. Então, explica para a gente, Pedro, o que é necessário para que o meu internauta, empreendedor, empresário que quer dividir o ambiente, precisa para ter essa porta lá no seu ambiente? Basicamente, Léo, aquilo que você já complementou. Ele tem, hoje a nossa porta, ela tem quatro tamanhos, tá? E aqui nós estamos na frente de uma porta dupla, ok? E como vou complementar... Essa é uma porta dupla? É uma porta dupla. Assim como trabalhamos também com porta simples. Mas, complementando tudo que você já falou, aqui nós temos uma porta dupla, tá? Voltando um pouco o que nós fizemos, aqui o fechamento é bem suave, até uma criança pode movimentar. Veja bem, você com o dedo, você desliza a porta para cá, veja que ela fica totalmente embutida na parede. E a outra, você vem para cá, totalmente embutida na parede. E o detalhe, aquilo que nós sempre estamos falando. O clique. O clique é que segura a porta embutida dentro da parede e veja como é fácil ela sair da parede. Com o dedo, sem nenhuma força, a porta solta e você desliza ela sem força nenhuma. E a outra, a mesma coisa. Veja que os ambientes ficam separados e com suavidade. Esse é um dos atrativos, um dos atrativos da porta otimiza. E é importante salientar a você, meu internauta, que nos acompanha, que sabe que o portal Mercado de Feiras e que realmente leva muita informação para você boa. Se for na parte externa, nós trabalhamos com a placa cimentícia, não é isso, Pedro? Exatamente. Essa placa cimentícia é feita para a área externa, justamente para resistir à ação do tempo. Por exemplo, se você tiver uma varanda na sua residência, você pode colocar uma porta dessa com uma placa cimentícia. Isso, você tem uma porta, nessas mesmas condições de uma porta interna, só que com proteção do tempo. Eu gostaria muito que você fizesse contato e conhecesse um pouco mais sobre a Otimiza. Uma empresa séria, já há algum tempo, já há alguns anos no mercado, oferecendo o que há de melhor. E é importante você saber que essa porta foi desenvolvida através de pesquisas que a Otimiza andou fazendo no mercado. E sentiu a necessidade de algo simples, fácil e com toda certeza com o preço que você pode pagar.